Última hora direto da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, o debate hoje é sobre segurança pública e nada melhor do que falar com o Eduardo Paes, promotor de justiça, aqui de Jagaré-Paguá. Esse grupo de trabalho, grupo de estudos que está tendo sobre segurança pública, qual é o objetivo dele? Bom dia, o objetivo é estudar a legislação, tentar trazer aprimoramentos para a legislação penal visando sempre a proteção e a tutela dos bens e interesses da população do cidadão de bem. Nós sabemos que, infelizmente, ao longo do tempo, a legislação já foi sempre reformada visando melhorar a situação do criminoso, dificultando a ação da polícia, dificultando o cumprimento das penas e deixando a população desguarnecida. Então, a nossa ideia foi estudar a legislação, ver os pontos que podemos melhorar e, com isso, trazer um pouco mais de segurança para a nossa comunidade. Na sua opinião, como promotor, um dos motivos da grande criminalidade, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é por causa das leis fracas? Sim. A fórmula é muito tradicional. A impunidade é o móvel da violência. A conta é fácil. O criminoso que opta por seguir a trajetória do crime, ele avalia se ele vai ter êxito, naquilo que ele se propõe, naquilo que ele pretende, e qual é o risco que ele sofre se ele vier a ser preso. Hoje em dia, infelizmente, as leis são muito benéficas. Então, ele sabe que o risco é pequeno ser punido e a punição é branda. Eu não sei se vocês têm esses dados, mas de mil ocorrências, quantos que o promotor consegue realmente, de fato, fazer o criminoso cumprir a pena? Bem, depende do crime. Não existe uma estatística única, mas eu posso dar alguns exemplos. Calcula-se que, atualmente, no Brasil, o crime de roubo, por exemplo, que a gente sofre todo dia, o roubo de celular, roubo de uma bolsa, de pertences, gira em torno de 3 milhões ao ano. Isso sequer é contabilizado. Por quê? Porque as estatísticas, elas geralmente se baseiam nas regiões metropolitanas. Então, nós temos mais ou menos 3 milhões de roubos por ano. Nós temos homicídios a casa de 40 mil por ano. Ou seja, é uma pequena parte disso que é apurada e é punida. Eu poderia chutar, juntando tudo, em torno de uns 5% a 6% que é punido. E tem a subnotificação também, aquelas pessoas que não fazem a denúncia, né? Sim. Quanto mais difícil você enxergar o retorno para a sociedade, da resposta ao crime, mais desestimula a pessoa a procurar a autoridade para que veja o crime apurado e punido. Isso gera, realmente, um ciclo vicioso. Então, a gente está tentando mudar isso. Que a pessoa se sinta protegida, de fato, pela lei, se sinta estimulada a combater o crime, a noticiar o errado e, com isso, gerar mais segurança, mais o sentimento de que a gente pode ser uma sociedade mais orgulha e mais feliz. Doutor Eduardo Paes, quais as medidas que vocês acham que tem que ser imediata para melhorar, inclusive, a atuação do Ministério Público, para punir esses cidadãos que roubam, que assassinam e fazem do Rio de Janeiro um dos maiores índices de criminalidade do país? Verdade. Triste ver que o Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, hoje em dia, é conhecida pela violência. Mas, eu poderia dizer, em resumo, que a grande parte da criminalidade, hoje em dia, se refere ao tráfico de torpecentes. Tanto os roubos, geralmente, são para financiar o tráfico ou para financiar o uso da droga, porque a pessoa, geralmente, não tem como bancar o vício e acaba entrando na criminalidade. Então, a pessoa que usa a droga, ele acaba perdendo a consciência, pratica crimes, e isso gera uma violência circundária. Então, me parece que o combate ao crime organizado, ao crime de tráfico de torpecentes, a associação criminosa, seria o primeiro passo do Mudeiros na direção de uma solução para esse problema. O Conselho, você colocou uma questão muito importante, que é a questão que a pessoa deixa de fazer ocorrência, porque ela já tem esperança que nada vai acontecer. Então, o que o grupo de estudos já tem de concreto para ajudar a diminuir esse pensamento na cabeça do cidadão? Olha, são várias ações, não só de financiamento, porque a gente sabe que a polícia precisa de mais investimentos, mais dinheiro, mais recursos para gerir a segurança pública. Também, em relação às leis, de que o criminoso seja obrigado a ressarcir a vítima assim que ele é punido. Então, ele sendo obrigado a trabalhar na cadeia para pagar a sua dívida para a sociedade, não só para os custos do encarceramento, mas principalmente para devolver à vítima aquilo que ele tirou dela. Então, acho que essas medidas trazem um sentimento de que algo pode ser positivo e que pode mudar. Muito obrigado. Deixa uma mensagem final, então, para o Carioca, de esperança que ainda é possível e está se dando os primeiros passos para isso. Com certeza. O meu papel aqui é exatamente esse, é de trazer esperança de que não desistimos. Nós estamos aqui, estamos trabalhando para tentar trazer uma mudança nessa realidade que tudo seja melhor para todos. Obrigado. Eduardo Paes, promotor de justiça. Última hora, notícia levada a sério.